Densidade, experiências e demonstrações. Densidade é a relação entre a massa e o volume de determinado material. Eu desafio você a adivinhar quem boia e quem afunda. A uva ou a laranja? Tempo para pensar. E aí, já sabem? Vamos ver. Ih, a uva afundou. Vamos ver a laranja? Nossa, ela boiou. Agora tem gente inconformada pensando, mas professora, a uva é menor e mais leve do que a laranja. Por que a uva afundou? Vamos comigo que eu vou explicar para ninguém ficar boiando. Para compreender densidade e esclarecer essa dúvida, nós precisamos saber diferenciar alguns conceitos. Densidade é diferente de peso. Peso é diferente de massa. E massa é diferente de volume. Para esclarecer melhor, vamos para mais uma demonstração. Nós temos aqui uma balança. Eu vou convidar o nosso voluntário Pablo, nosso amigo. Ele vai subir na balança. E aí, Pablo? Sobe aqui. 49. É o peso, a massa ou o volume do Pablo? E aí, o que você acha? Será que essa resposta é óbvia mesmo? Peso, massa ou volume? Bom, vamos esclarecer alguns conceitos para que nós possamos realmente tirar essa dúvida. Abre os bracinhos. O volume é tudo que contém dentro desse recipiente, né? Então, o volume ocupa o espaço da massa. E massa é tudo que está lá dentro, tá? Então, assim, a massa do Pablo é composta por ossos, por órgãos, por água, por sangue. A massa do Pablo é tudo que está aqui dentro da pele dele. E o volume é o formato do Pablo. E o peso? Quando eu subo na balança, eu não vejo só a massa. Eu vejo o peso. O peso já é uma relação entre a massa mais a força da gravidade que nos puxa para baixo. Não tem uma força que nos puxa para baixo? A força gravitacional? Essa é a força peso. Então, na realidade, os 48 quilos é realmente o peso do Pablo, que é a relação entre a massa mais a força da gravidade. Ok? Vamos relembrar, então? O volume é o formato que contém a massa. E o peso é essa relação dessa massa junto com a força gravitacional. Se ele levasse essa balança lá para a Lua, provavelmente o peso seria alterado. Mas a massa não, devido à questão da gravidade. Ok? Então, é isso aí. Vamos ver mais? Olha só, gente. Esse é o Mar Morto. Ele é bem famoso. Eu tenho muita vontade de poder boiar no Mar Morto. Já ouviu falar, né? É tão interessante esse lugar. Porque todas as pessoas boiam lá. Elas não afundam. Olha que interessante. Sim, gente. E tem resposta científica para esse fenômeno. E nós vamos demonstrar essa resposta através de uma outra experiência. A experiência do ovo. Vocês acham que esse ovo, ele afunda ou boia na água? No geral, ele afunda. Ele só vai boiar se ele estiver podre. Porque contém muitos gases que fazem ele boiar. Mas no natural, ele afunda. Agora, nós vamos fazer o nosso Mar Morto aqui. Vamos simular o Mar Morto. Em um copo, eu vou colocar uma colher de sal. No outro copo, eu vou colocar duas colheres de sal. Dissolve bem, né? Os copos. Nesse que tem apenas uma colher de sal. Vamos ver se altera a frutabilidade desse ovo. Observem bem. O ovo está nessa altura aqui, ó. Ele não está encostando no fundo. Ele deu uma leve flutuada. Agora, vamos nesse aqui que está com duas colheres de sal. Olha só o tanto que o ovo flutua. O ovo idêntico, tá, gente? Aqui ele afunda. Aqui ele flutua. É exatamente isso que acontece no Mar Morto. Lá no Mar Morto, nós temos uma quantidade mais de 30 vezes maior de sal do que nos nossos oceanos. E isso faz com que a densidade dessa água, ela seja maior do que a densidade das pessoas que boiam lá. No caso aqui, a densidade da água está maior do que a densidade do ovo. Por isso, o ovo flutuou, porque o sal alterou a densidade da água. Ok? É isso aí, galera. A última demonstração. O Pablo afunda ou boia? Nós vimos no primeiro experimento que a uva afundou e a laranja boiou. E o Pablo, se nós jogarmos ele na água, será que ele afunda ou ele boia? Ah, isso depende da posição que ele está. Fique em pé, Pablo. Não, não está boiando. Agora vê se você consegue achar uma posição que você boia. Oh, o Pablo está boiando. Exatamente. Por que isso acontece? Horas o Pablo afunda e horas o Pablo boia. Este último vídeo mostrou que o Pablo pode alterar a densidade dele conforme a sua posição. Por exemplo, se você pegar um navio. O navio tem sempre a mesma massa. No entanto, ele só boia se ele estiver na horizontal, deitado, né? Como é que fala? Se o navio estiver na horizontal, ele boia. Mas se você colocar o navio em pézinho, na vertical, ele afunda. Navio na horizontal, boia. Navio na vertical, afunda. Então, o formato do objeto pode também interferir na densidade. Então, vamos relembrar a nossa fórmula do início. Só que agora, nós já entendemos todos os conceitos. Vai ficar muito mais tranquilo, muito mais fácil de entender. O que é a densidade? A densidade é a relação da massa dividida pelo volume. Ok, pessoal? É isso aí. Agora que nós entendemos o que é densidade, o que é massa, o que é volume, o que é peso. Ficou bem mais tranquilo para nós visualizarmos essa questão. Ok, pessoal. Peço que você se inscreva no nosso canal. Curta para poder dar uma forcinha aí, hein? Se essas informações foram úteis para vocês, provavelmente será útil para mais alguém. Muito obrigada, galera. Até a próxima e valeu!